Era a placa do meu carro e a placa, o número da minha casa. Um mês depois, entraram na minha casa armado, amarraram meu cunhado, falaram que ia matar meu cunhado, reviraram minha casa toda, levaram muito dinheiro meu, muito! Bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo! Como é a relação de vocês dois com a imprensa hoje em dia? Eu sempre, sempre administrei muito bem a imprensa. Sempre. E aí, com o passar do tempo, eu falava pra ele. Porque, às vezes, aconteciam situações, ah, não vou falar. Eu falava, o problema não é o que pergunta. Não. Posso falar? Pode. Eu não tenho problema nenhum com a imprensa. Eu tinha problema com uma pessoa. Não, eu não vou pular. Não, não, não. Eu não vou entrar nessa esfera. Eu tinha, no passado, com uma pessoa. Que diga-se de passagem, imprensa. Na verdade, não é você que tinha, né? Não, todos. Ele tinha uma perseguição. Uma perseguição. É, com você. Que isso foi comprovado... É, não era você. Você nunca teve problema com você. Que isso foi comprovado nos termos jurídicos. Isso não é mais liberdade de expressão. Isso é perseguição. Passou do direito de liberdade de expressão. Virou uma perseguição. Foi comprovado isso em juízo. E eu venci, até mesmo, a questão... na justiça, você ligou? Então, eu tinha... Você falou bem. Eu não tinha um problema com a pessoa. Mas eu... Você processou essa pessoa. Com certeza. Ganhei, processei, ganhei. E vou ganhar outras mais. Mas eu, com a imprensa, muito pelo contrário. A imprensa, a rádio, a TV, elas são veículos nossos, que são nossos amigos, nossos aliados. Por ser... A... A... Diga-se de passagem, a gente precisa desses veículos para... Para divulgar. Para manter um bom relacionamento. Nós somos parceiros. É o menor problema. O menor problema. Não, e eu sempre disse para ele o seguinte. Eu falei assim, eu não tenho... Eu nunca tive preocupação com o que iam me perguntar. Eu falei, eu não me incomodo com o que iam me perguntar. Porque eu tenho que saber como responder. Então, assim, você aqui pode me fazer qualquer pergunta. Mas eu preciso saber como eu vou me colocar diante disso. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Está tudo bem. É ter opinião própria. É isso aí. É ter opinião própria. Então, assim, eu sempre tive um bom relacionamento. Às vezes, claro, que acontece de fazer perguntas que você acha que é desnecessária. E você vai comentar internamente. Pô, fez aquela pergunta. Para que perguntar isso? Tomara que não venha essa chamada hoje para mim. Não. É mega relax. É, mas faz parte. É o trabalho deles também. Então, a gente também tenta entender isso. Claro. E aí é isso. É a gente saber como se posicionar. É a gente saber como responder. É com alguns você ter um relacionamento mais amigável, mais bacana. E você ter a liberdade de poder dizer, pô, não fala disso, não. Não queria falar disso. Já passou. Isso não é legal. Sim. E tal. E a pessoa também fala, não, pode ficar tranquilo. Não vou falar sobre isso, não. Quero saber isso, isso e isso. E aí fica tudo bem. Sim, perfeito. Até porque, assim, a gente que é público, a gente também precisa deles. A gente precisa da mídia. Sim, sim, sim. São eles que estão o tempo todo divulgando a nossa imagem. Sim, sim. Falando sobre o seu trabalho. O que você está expondo. O que você lançou. E é o trabalho dos caras. Quando eu busquei a minha carreira profissional, eu imaginava o mundo colorido da música. Eu imaginava a arte. Conto de fadas. É, ele não tinha essa maldade. Eu não imaginava que existia esse outro lado. Sim. E, infelizmente, eu fui pego pra Cristo por um lado podre, por uma banda podre. Mas isso eu já tirei de letra. Eu tenho o maior respeito pelos profissionais. e tem alguns que, diga-se de passagem, se vocês quiserem se manifestar, pode comentar aqui no Babacast. Eu sou parceiro, eu sou amigo, tem meu número. Meu número. Eu falo com a galera, eu troco ideia, eu vou em festa deles e tal. Porque eu não tenho esse problema. Infelizmente, foram situações constrangedoras, injustas, que aconteceram, mas já passou. Por isso que a gente está aqui hoje. A gente não tem esse problema, não. Isso aí é uma parada vencida. Não, tranquilaço. Capítulo passado. Tranquilaço. Mas é muito válida a sua pergunta. É ótimo esse momento para a gente explicar isso. Tipo assim, a gente é de boa e acabou. E vira e segue. Pronto. Sim, ó. Tudo de você, banquete, sirva-se à vontade, pode comer. Come aí, irmão. Não, não, não. Estou tranquilo. Pessoa que nem almoçou. Barbaquete, almoço, almoço. De verdade. Almoço. É tipo um ceviche. Eu tinha uma pergunta aqui que eu tinha separado. Eu estou, assim, eu estou meio com medo de fazer. Eu vou fazer e você responde se você quiser, porque você falou dessa pessoa e eu não sei se essa pessoa é a pessoa que eu vou perguntar. Fica à vontade, tá? Porque você, né, e o Léo Dias, a gente teve aqui a... Porra, me engajou. Tá bom. Então tá. Não, porque vocês tinham uma amizade, não tinham? Ou não? Na verdade, eu tentei. Amizade, amizade não. Não, eu tentei. Tinha, assim, um respeito pelo profissional. Exemplo, exemplo. Exemplo. Ele e a Fábia deram a placa da minha casa, o número da minha casa e a placa do meu carro. Um mês depois, roubaram a minha casa. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Foque em mim, foque em mim, foque em mim. Um mês depois, roubaram a minha casa e me levaram muito. o meu corpo jurídico de advogados processaram a equipe dele, do Léo Dias e a Fábia. A equipe. Que ela acho que é uma assistente dele. Ela era assistente dele na época. Porque eles cometeram um crime. Eles cometeram um crime. Eles deram a regalho, os olhos não. Não, não. Não, pô. É impactante, pô. É impactante. Eles deram a placa do meu carro e a placa, o número da minha casa. Um mês depois, entraram na minha casa armado, amarraram o meu cunhado, falaram que ia matar o meu cunhado, reviraram a minha casa toda, levaram muito dinheiro meu. Muito. Levaram Rolex meu, levaram cordão de ouro, levaram três caixas de relógio que eu tinha. Que isso? Mano, levaram mais de cinco milhões meus. Que isso, cara? Ela já até me cutucou. Pronto. Aí o bagulho, pô. Não, mas caraca, é muita coisa, cara. Caralho é apelido. É. Caralho é apelido pro bagulho. Mas posso perguntar uma coisa? Eu não disse essa. Aí, pô. Aí. Quem fala a verdade não merece castigo. Tá? Uhum. Isso é algo que é comprovado. Uhum. Aí eu fui lá, sentei com o Léo Dias, falei, cara, vou retirar a ação. Eu sou de boa, mano. Eu só quero fazer música. Diga-se de passagem, eu sentei com o Léo Dias porque o irmão meu provocou isso pra eu estar lá sentado. e nesse dia ele deu uma nota mentirosa que ele faz muito isso. Mentirosa falando da minha mulher. Eu falei assim, não mexe com a minha mulher. Tu já tá me zoando há um ano com a minha mulher tu não mexe não porque eu vou te atropelar. Sim. E eu sou favelado, hein? Eu sou chapa quente. O meu te atropelar é de verdade. Eu sentei com ele cara a cara e falei, tu já matou minha mãe e minha mãe morreu de câncer por causa de notícia mentirosa que você deu. Agora eu vou retirar o processo. Ah, mas você processou a minha equipe. Eu falei, foda-se. Você matou minha mãe. Ok. Vou retirar o processo. Tirei o processo contra ele, contra a Fábia. A Fábia até hoje dá um mole, tá? Alô, Fábia Oliveira. Você até hoje dá um mole comigo. Eu quis ser seu parceiro. Você tem meu zap, eu tenho o seu. Eu já te dei uns alô. Ó, sou de boa. Deixa eu fazer minha música. E até hoje as notas boas eu lanço os bagulhos e você não dá não. Mas quando é pra me zoar você dá. Aqui é sujeito homem. Aqui é favelado. Sujeito homem. Quando eu te mando... Eu não. A minha assessoria te manda um bagulho maneiro meu você não dá não. Mas quando é pra me zoar tu dá. Tu dá de primeira. Você é a primeira a dar. Então, cara, respeito. Respeito. Aqui é uma família. Aqui é uma equipe que trabalha. Eu não tenho só eu não. Eu tenho um time que trabalha comigo. Então, assim, fica registrado esse momento aqui. que eu tenho vontade de ser seu amigo como eu tive vontade de ser amigo de outros. Já falei antes. Eu não tenho vontade de ter guerra. Eu não sou um cara do mal. Eu sou um cara que tem vontade de fazer amizade e tal. Só que eu acho que o respeito é recíproco. Sacou? Na verdade, o que acontece com esses veículos? Quando um jornalista ele dá uma notícia que não é verdadeira mas que arranha a imagem do artista ele esquece que por trás do artista existe uma equipe gigante Família famílias e famílias que depende daquilo. É o sustento deles. Entendeu? Então, ele não está fazendo mal diretamente só ao artista. Ele está fazendo mal a todas aquelas pessoas que estão por trás que são todos os músicos a equipe técnica o escritório toda a produção todo mundo que vive daquilo ali. Então, quando eles dão uma notícia que reflete no trabalho do artista que prejudica na agenda que tem um show cancelado uma ação de marketing cancelada ele também está mexendo no bolso daquelas famílias que precisam daquilo. Então, ele está tirando o pão de cada dia de dentro da casa de todas aquelas famílias. Então, assim isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque, assim muitas vezes o artista ele tem uma vida já estruturada que aquela notícia ruim que foi pra rua não vai afetar a vida dele no dia a dia porque as contas dele vão estar pagas ali, está tudo pago está tudo bem só que aquelas pessoas que estão por trás precisam daquele show que foi cancelado. Eles precisam daquela ação que não aconteceu por conta de uma notícia que foi pro jornal e que não é verdade. E que na grande maioria das vezes o público ele compra a notícia negativa e quando você ganha o direito de resposta tipo assim a negativa foi uma página inteira quando você ganha o direito de resposta você tem três linhas de resposta quando dá quando dá e que não atinge a grande massa que viu a notícia negativa então a sua resposta praticamente não vale nada hoje graças a Deus a gente tem o Instagram que é um veículo que a gente consegue botar a cara e consegue esclarecer as situações que acontecem que eu acho isso o máximo o Instagram ganhou uma voz muito grande sabe então tudo que acontece na sua vida hoje se alguém te der uma notícia negativa sobre você se deu uma mentira você consegue pegar e mostrar isso aí você consegue mostrar a gente mata o bagulho em minutos então hoje eu vi sim por exemplo hoje eu vi uma influenciadora que parece que saiu vídeos sensuais coisa íntima dizendo que era ela 1 1 2 2 3 2 2 2